Hey Moon, Animal Planet. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos falar as características dos cavalos da fazenda. O cavalo é um animal que se alimenta de vegetais, sendo, portanto, um herbívoro. Diferentemente do que muitos pensam, os cavalos não são animais ruminantes, ou seja, não possuem estômago com vários compartimentos. Trata-se de animais monogástricos, isto é, que apresentam apenas um estômago simples. A digestão das fibras ocorre no intestino grosso desses animais. O cavalo, sem dúvidas, foi um animal extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano. Esse animal já foi muito usado no passado, e até mesmo nos dias atuais, para transporte, por exemplo. Além de transporte do ser humano, o cavalo é usado no transporte de cargas e no trabalho com o gado. Nos dias atuais, é muito usado também, hipismo, adestramento, polo, salto, vaquejado e rodeio. Os cavalos são animais quadrúpedes, ou seja, são animais que utilizam quatro membros para sua locomoção. A altura dos cavalos é muito variável e depende muito da raça que está sendo analisada, entretanto, geralmente, esses animais apresentam um tamanho que fica em torno de 1,40 metros e 1,70 metros, altura das patas dianteiras até o fim do pescoço. Os cavalos são também muito pesados, um indivíduo de 1,50 metros tem, aproximadamente, 400 quilos. Vale salientar que algumas raças podem apresentar valores impressionantes, podendo pesar até uma tonelada. A gestação da égua dura em média 11 meses. Após nascerem, esses animais são alimentados pela mãe, sendo comum o aleitamento permanecer até os sete meses de vida. Música 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 Não podemos esquecernos de que os cavalos também apresentam uma grande importância quando o assunto é a produção de soros, como o soro antiofítico. Os cavalos participam do processo, pois, na produção dos soros, é colocado nesses animais um antígeno que os levará a produzir anticorpos. Os animais são colocados em quarentena, e, posteriormente, parte do seu sangue é retirado e o plasma é separado das hemácias. O plasma será então processado e utilizado na produção do soro. Música 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 O cavalo de Prezalski, é Cusferus Prezalski, é um cavalo selvagem que se encontrada na Mongólia. Atualmente esse animal é classificado, na lista de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, e o UCN, como em perigo de extinção, em Danjira. Anteriormente essa espécie já foi classificada como extinta na natureza, entretanto, programas de reintrodução bem-sucedidos foram essenciais para a mudança de categoria. Música Música Cavalos são animais que passam longos períodos de tempo alimentando-se. Eles podem ficar entre 12 e 18 horas pastando. A expectativa de vida do cavalo é de, aproximadamente, 25 anos. Cavalos que ficam confinados por muito tempo podem desenvolver distúrbios emocionais. Isso significa que comportamentos anormais nos cavalos podem indicar que o manejo do animal esteja ocorrendo de forma incorreta. Não se sabe ao certo quando ocorreu a domesticação dos cavalos, entretanto, alguns autores acreditam que o processo pode ter ocorrido na Ásia Central, por volta do ano 3000 antes de Cristo. O cavalo é um animal mamífero da família Kidai e do gênero Ecus. No gênero Ecus, além do cavalo, encontramos o asno e a zebra. Existem várias raças de cavalo em todo o mundo, sendo possível encontrar no Brasil cerca de uma dezena dessas. São exemplos de raças de cavalo, crioula, pantaneira, manga larga, quarto de milha, puro sangue inglês e puro sangue lusitano. Logo, possuem seu corpo repleto de pelos. Os pelos desses animais variam muito, sendo possível observar indivíduos com pelos de tonalidade marrom claro, marrom escuro, preto, branco e com manchas. Associação Se inscreva. Os cavalos chegaram ao Brasil no ano de 1549. Esses animais chegaram na caravela Galva e eram provenientes da ilha de Cabo Verde. A égua prenha de um jumento tem um tempo de gestação maior do que a égua prenha do cavalo. Quando a égua está prenha do jumento, seu tempo de gestação varia entre 360 e 375 dias. A égua prenha do cavalo. A égua prenha do cavalo.